E hoje começa a folia em alguns clubes e o carnaval de rua nas cidades do interior do estado. Quem gosta da festa quer mais a se divertir durante os cinco dias. E além da alegria e ânimo, vai precisar de energia também. Pensando nisso, preparamos duas receitas de sucos energéticos, rápidos e bem fáceis de preparar. São sucos de frutas que vão ajudar você a repor as energias. O folião que é folião precisa estar preparado nutricionalmente para curtir o carnaval e não perder calorias. Mas você sabe como repor as energias quando gasta durante a folia? Pulando, testando? Eu vou conversar com a nutricionista Bethânia e ela vai dar dicas para a gente do que pode ser feito para repor as energias durante o carnaval. Qual é o ingrediente fundamental, Bethânia? Nós podemos usar o açaí, que é uma das frutas mais completas que se existe. Ele é rico em vitamina C, B1 e B2. Ele é uma fruta calórica, porque cerca de 100 gramas de açaí tem em torno de 250 calorias. Mas a vantagem é que é uma caloria boa. Ele é composto de uma gordura que é o monopolisacarídeo. Essa gordura, ela ajuda a você a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Depois nós podemos usar os sucos hidratantes, que é rico em vitamina C também. Nós podemos usar a acerola, o limão e a laranja, que vai ajudar a hidratar, porque é rico em vitaminas e sais minerais, para repor toda essa perda que foi feita durante o suor. A Bethânia também nos emprestou a cozinha dela para fazer duas receitas. Uma delas nós vamos ver agora, que é de açaí. Para o suco de açaí, você vai precisar de 200 gramas de açaí ou duas polpas da fruta, 3 colheres de xarope de guaraná, 100 ml de guaraná em pó, 1 banana e 300 ml de água. Misture tudo e bata no liquidificador. Agora nós terminamos, o suco já está pronto. Então, essa é a minha dica para vocês pularem um carnaval com bastante responsabilidade e ficar ligado praticamente a noite toda. Agora nós vamos para o nosso próximo suco, que é um suco hidratante. É o que nós precisamos agora para repor os minerais e as vitaminas perdidas durante a folia. Nós vamos adicionar 300 ml de suco de laranja, 200 gramas de acerola, pode ser fruta ou a polpa, mas a fruta é uma fruta fácil de ser encontrada, quase toda a casa tem. E um limão inteiro descascado. O açúcar, ele fica a gosto, porque ele combina muito bem com o adoçante também. Então, vai a gosto da pessoa. Agora nós vamos batê-lo. E essa foi a nossa segunda dica de um suco para repor agora os vitaminas e minerais perdidos durante a transpiração do carnaval. Bom carnaval e todos aproveitem com responsabilidade. Participe você também do quadro Economia e Sabor. É só entrar em contato com a produção do Bias Record. Nosso telefone é o 3348-3938. Se não deu tempo de anotar os ingredientes, daqui a pouquinho a receita completa dos sucos vão estar no nosso portal na internet. É só acessar.